Mais um vlog nesse canal, dessa vez a gente tá chegando num lugar incrível, Campos do Jordão, gente. A gente veio ano passado e a gente gostou tanto que dessa vez a gente quis voltar de novo. E eu tô levando vocês comigo pra conhecer esse lugar incrível. Essa é a entrada, ó, portal da cidade. Gente, o sol tá tão quente aqui. Tanta vez que a gente veio tava um frio, um frio e eu só trouxe roupa assim, ó, bota, leg, tudo de frio e tá calor aqui. Não esperava por isso, juro que eu não esperava. Luz na passarela que lá vem ela. Uma cidade dessas, bicho! Eu tô em Campos do Jordão, Brasil! A gente acabou de acertar a pousada, que é a pousada Morro do Elefante. Quando chegar lá eu gravo pra vocês o quarto e tal. E agora a gente vai procurar um lugar pra almoçar. A gente deixou o carro aqui parado. Não foi em estacionamento, porque o estacionamento aqui é caro. Cidade turística, né minha filha? Cidade turística, até ok. E agora vamos procurar o que comer, que eu já tô varada de fome. Uma das coisas que eu acho mais incrível aqui é a arquitetura. Esse clima europeu que eles fazem, ó. As casinhas são todas assim, nesse estilo. Ó, que coisa linda. Olha, que coisa linda essas sacadinhas. Ai, gente, isso é lindo demais. Eu babo, eu babo mesmo. A gente escolheu esse restaurante pra almoçar. E do lado, ó. Ó o que que tem aqui. Nunca imaginei. Vila Mix. Não curti um show mais tarde. Isso aqui não. Comidinha levinha que eu escolhi. Porque se for pra sair da dieta, eu vou sair da dieta com os chocolates. Mas pelo menos na comida eu vou maneirar. Minha música favorita tocando aqui no restaurante. O ponto aqui é que a gente andando na rua a gente ganha chocolate de graça. Alguém tem dúvida que os unicórnios vão dominar o mundo? Vem, mais um chocolate. A gente vai andando e eles vão dando. Aí pergunta se a gente aceita. Lógico que eu aceito, minha filha. A dieta, a dieta. A dieta depois a gente corre atrás. Agora chocolate dado de graça eu não vou injetar, não. Meu look de hoje é esse. Na verdade eu trouxe um casaco de pelos pra colocar aqui por cima e um cinto aqui amarrado. Só que o calor tá tanto, tanto, tanto que não tá dando pra ficar. Na verdade com essa roupa aqui eu já tô sentindo calor. Olha quantos chocolates. Dieta, cadê você? Olha isso. Olha isso. Como é que existe? Olha o taco de gorro. Eu nunca vi um taco de gorro pessoalmente. Olha o tamanho que é. Enorme. Será que eu tô em Campos do Jordão? Ou eu tô na Inglaterra? Olha o que eu acabei de achar aqui. Sim, ou com certeza que eu vou tirar foto nessa cabine? Bracinha. Olha o palco. Será que vamos ter show hoje? Tomara, hein? O trenzinho vai partir. Bora pegar o trem, galera. Até os carrinhos de pipoca aqui são a coisa mais linda. Todo decoradinho. A família busca a perna até dar um show. E aí que o pessoal, vocês pagaram pra tá indo no velório ou pra fazer um passeio de trem? E pra levar tarde? Opa! É, tá pior do que outra vez, mas tá bom, né? Bom, pessoal, meu nome então é Eric. E eu vou estar sendo o monitor de vocês neste passeio, tá bom? É um prazer estar acompanhando todos vocês aí no trajeto. Espero que todos gostem da minha companhia como monitor de vocês, tá bom? Só que tem que ir no trenzinho e chegar achando dificuldade pra estar na mão de meu nome. Quando tá me chamando pelo meu segundo nome, não tem importância, que é Emine Gilberto. Pra falar na verdade pra vocês aí, eu até gosto desse meu nome. Eu acho ele bem tão fantante aí. Ainda o nosso trajeto, então, pessoal. E o que tá divertindo vocês, eu vou estar contando um pouquinho da história de Campos do Jordão a vocês. Mas pra que todos nós podemos estar aproveitando ao máximo e completar a segurança, eu já tô pedindo apenas três favores pra vocês, tá bom? O primeiro, não coloque nenhuma parte do corpo pra fora do trenzinho. Ou fique em pé enquanto o trenzinho estiver em movimento, ok? E por terceiro, e não menos importante, eu vou pedir pra vocês estarem pegando o meu cinto, que se encontra debaixo do banco. Tá obrigatório, é só vai chamar e pegar o cinto, gente, obrigatoriamente. O cinto é muito. Eu sinto muito, mas não me sinto. Então, pessoal, eu agradeço a vocês. Muito amatoso pelo passeio. Mas tudo que é bom, dura pouco, mas o passeio já tá acabando. Tá bom? A gente vai ver. A gente tá desembarkando pelo mundo. Agora, então, pessoal, preparem as camas pra tá vindo a casa mais bonita e mais luxuosa de campo. Bom, a minha casa. A minha casa aqui é a nossa de luta. A primeira parada do trenzinho na gachoeira Ducha de Prata. Tem um monte de lojinha aqui, onde o trenzinho parou. Eles vão 10 minutos pra gente visitar a cachoeira, ver alguma loja, alguma coisa, e depois todo mundo sobe, porque é só 10 minutos de tempo. Olha, o crocodilo de chocolate. A cerveja artesanal daqui é essa, Baden-Baden. Olha isso. Cinco tipos de queijos num pacote só. Os nomes. Fogo na beriguita. Levanta pau. Eu vou experimentar um vinho desse aqui. Delícia. Eu gosto suave. Essa é a nossa pousada. Pousada Morro do Elefante. E tá chumbindo, galera! Corre, 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 corre. Fista da varanda. Ó, quantas hortências. Eu acho a coisa mais linda isso. Muita natureza aqui no Campos do Jordão. Cobertura. Que coisa linda, olha isso. Antes eu pensava que eu tava na Inglaterra, agora eu acho que eu já tô em Paris. Vamos procurar um lugar pra comer. Tá todo mundo perdido. Esse povo tá tudo dojo. Não sabe onde a gente tá. Depois não vai achar o carro mais. Não sabe mais onde é o centro. Já deu não sei quantas voltas nessa cidade. Aí tu diz o quê? Não sabemos onde são isso. Não. Tu diz oxe, 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 oxe. Olha que bagadela esse colete de pele. Deus me defenderai. Pastelão do Baluf. Aqui é mais onde vem um monte de famosa aqui. Eu tô com gelane. Olha pra manhã como tá. Com blusa de alça. Tá com frio não, mãe? Alô. Isso. Belo vaco. Belo vaco. Eu quero, meu Deus, sua atenção. Família da onde? Da Bahia. Muito bem-vindo. Bom abraço. Amém. Amém. E aí